Pra quem não sabe, eu torço para o Salve Hampton desde a temporada 14-15. Eu comecei a torcer pro clube graças ao goleiro Fraser Forster, goleiro que hoje tá no Tottenham, porque no FIFA 15 ele era muito, muito, muito bom, principalmente no Ultimate Team. Eu lembro que ele tinha uma carotinha 75 de overall. E pra quem tá mais antenado no futebol internacional, sabe que na última rodada, adiante do Fulham, o Salve Hampton decretou o seu decêncio para a Championship, a segunda divisão da Inglaterra, então ano que vem jogaremos a Championship. Na temporada 23-24 jogaremos a segunda divisão da Liga Inglesa. Mas se engana quem acha que o Salve Hampton tinha um time ruim e com jogadores sem potencial. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui alguns nomes de jogadores promessas que tinham no Salve Hampton, que claro, muitos deles vão acabar saindo por não querer jogar uma segunda divisão, mas são jogadores com um extremo potencial, com um potencial gigantesco. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, tá sendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, mano, estamos aqui, rapaziada, como eu falei no início do vídeo, pra falar sobre alguns jogadores promessas, alguns jogadores com um potencial gigante, que jogaram, né? Que atuaram no Salve Hampton nessa temporada, né? Tô bem triste na realidade, né? Eu não esperava que depois de tantas temporadas de luta pra não cair. Agora com um time que não é ruim, né? Realmente é um time muito bom, tanto pra agora quanto pra mais pra frente, né? O Salve Hampton dessa temporada foi um time que contratou muitos jogadores de potencial e eu realmente não esperava que justamente nessa temporada, onde foi atrás, foi pro mercado pra trazer jogadores extremamente bons e novos, né? Com um potencial gigantesco, a gente fosse cair logo agora. Deixem o like aí, se inscrevam no canal aqui embaixo, ative o sininho que é muito importante, também me segue nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, todas aqui embaixo, também aqui na tela, demorou? Foi bem difícil esse fim de semana pra mim, principalmente no dia do jogo do Salve Hampton. Claro que as chances matemáticas já eram mínimas, já eram minúsculas ao início do jogo contra o Fulham, né? O Salve Hampton não dependia só dele, mas acabou também perdendo de 2 a 0. Então já não dependia só dele e acabou que nem a parte dele ele fez. É um time que fatalmente, naturalmente, na realidade, vai ser desmontado, né? Tem muitas promessas e tem muitos jogadores interessantes dentro do elenco. Vou elencar pra vocês aqui alguns jogadores, promessas que a gente tinha nesse time do Salve Hampton dessa temporada. Desculpem me alongar um pouquinho nesse início, mas é realmente algo que eu senti muito, né? Eu chorei de verdade, foi a terceira vez que eu chorei com o futebol na minha vida e foi esse fim de semana, né? Então vamos começar. Eu vou falar aqui dos jogadores, rapaziada, é tanto no FIFA quanto na vida real, tá? Então eu vou avisar vocês quando eu estiver falando do FIFA e quando eu estiver falando da vida real. Mas o primeiro goleiro é o goleiro Gavin Bazzuno, né? É o goleiro Gavin Bazzuno que foi, sem dúvidas, das contratações dessa temporada, o principal nome, né? Ele foi um jogador que salvou muitas vezes o Salve Hampton. Aí não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito. O cara é muito bom, muito bom mesmo. Ele é um goleiro que tem apenas 20 anos, é da base do City, né? É um goleiro irlandês. Ele é atualmente o titular da seleção irlandesa. E ele tem o over de 7-1, pode chegar a 8-5, aumentando em média 14 de overall. Sem dúvidas, o Gavin Bazzuno é um jogador, é um goleiro que vai permanecer na Premier League porque fez um grande campeonato inglês nessa temporada de 22-23. Com certeza não joga a segundona com o Salve Hampton. O segundo jogador é também outro jogador da base do City. Pra quem não sabe, chegou um diretor nessa temporada no Salve Hampton que ele era da base do City. Então ele trouxe vários e vários jogadores, na verdade foram 5 ou 6 que eram da base do City. Jogadores com um potencial bem interessante, que é o caso de 4 desses 5 jogadores que eu vou falar aqui. E o segundo desses jogadores do City, né? O Bazzuno. Eu posso mudar aí ao longo do vídeo, tá? Falar Bazzuno, Bazzuno é... tem duas pronúncias no nome dele. Mas o segundo jogador aqui, e também o segundo que era da base do City, é o Romeu Lavia. Um volante muito, muito, muito interessante. Ele é aquele cara da marcação, aquele camisa 5 clássico, né? Sabe fazer gol também, então eu posso falar que é muito clássico assim. Ele tem um over de 70, pode chegar a 8,5, aumentando em média, mano. 15 de overall é muita coisa, é um cara que eu falei, tem muito potencial. Infelizmente teve lesões ali nessa temporada, não conseguiu jogar todos os jogos. Mas quando o jogo foi bem importante pro time do Southampton, ele fazendo uma dupla de volantes ali, muitas das vezes, com o World Prows. O terceiro jogador aqui desse vídeo, manos, é um cara que eu assumo que eu não gosto muito, tá? É um cara que eu não gosto muito, que é o Samuel E12. É mais um cara que era da base do City, que o diretor trouxe para o Southampton, para o time principal do Southampton. Então, ele tem um over de 63, pode chegar a 8,1, aumentando em média 18 de overall é muita coisa. Mas na vida real, eu não achei ele um cara tão interessante assim. É claro que tem um potencial interessante, mas ainda não é o cara. Ainda não é o cara, até por isso que no FIFA ele tem 63 de overall, tem 19 aninhos apenas também. Então é um cara que pode evoluir. Joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do ataque, né? Pode fazer até uma função de ala quando o time estiver no momento defensivo. Se eu não me engano, com o Nathan Jones, ele fez essa função, né? O técnico que substituiu o Ralph Hazen-Huttle. O austríaco que comandou o Southampton nessas últimas temporadas, né? Depois tivemos o Nathan Jones, que veio do Luton Town, né? Simplesmente do Luton Town. E acharam que seria a solução. Eu não vou nem falar para não ficar nervoso. Em quarto, aí sim, um cara que não é da base do City, tá? É o primeiro cara aqui dessa lista que é da boa base do Southampton. Para quem não sabe, o Southampton revelou vários jogadores para os clubes ingleses, principalmente, né? Gareth Bale, foi para o Tottenham, Real Madrid, LA Galaxy. E aí sim, se aposentou nessa temporada. Tem também o Oxlade-Chamberlain, tem também o Alcott, que inclusive está nesse Enem que foi rebaixado para a segunda divisão. Então, vários jogadores aí que... Jogadores interessantes. Tendo dentre eles o mais famoso, assim, que o povo mais conhece, o Gareth Bale. Mas vamos falar então da sensação do cara que provavelmente nessa segunda divisão da temporada que vem, deve ganhar muitos e muitos minutos aí pelo Southampton, que é o Dom Ballard. Ele é um jogador apenas de 17 aninhos, acabou de ganhar a PL2 com o Southampton 2, né? Com o Southampton B. Então é um cara que faz muito, muito, muito gol. Ele faz muito gol. Ele atualmente é a principal estrela da base do Southampton. E claro, como eu falei, o time caindo para a segundona, na próxima temporada ele deve ter muitos e muitos minutos. Pelo menos é o que a gente espera. Ele tem o over no FIFA de 58, pode chegar a 78, aumentando aí em média 20 de overall. Mas é aquilo, né? 17 aninhos, mano. Se você colocar ele para jogar, treinar, ele pode chegar muito além disso. Fora que ele é um cara que faz muito gol na vida real. Então se ele repetir isso no FIFA, vai aumentar muito mais ainda mesmo. E o quinto jogador aqui, mano. Esse sim é outro cara da base do City. É o Juan Larios. Larios, Larios, ele é um lateral esquerdo que tem algumas deficiências na marcação, porém ofensivamente em categorias de base, né? Ele é um cara muito interessante. Fez sim alguns jogos, até como titular no Southampton nessa temporada, né? Para vocês verem como foi difícil. A gente tinha o Walker Peters, que é o lateral direito, que jogou a maioria do tempo como um lateral esquerdo nessa temporada, né? Porque não tinha. E quando ele machucou, tivemos que recorrer a Juan Larios, um jogador de 18 anos. E aí, ele até que não foi mal, tá? Mas ele realmente tem essa deficiência na marcação. Ele no FIFA tem o over de 60, né? De 60. Pode chegar a 77, aumentando em média 17 de overall. É muita coisa. É um lateral esquerdo espanhol de 18 aninhos que você pode, agora que o Southampton caiu, pega por empréstimo, contrata, porque ele é um cara com overall baixo. Não vai ser tão caro assim. E vai ser um cara muito interessante para você fazer o modo carreira, principalmente com um time mediano ou até com um time grande, evoluir ele para assumir a sua ladeira. E, rapaziada, fora esses cinco nomes aqui, eu gostaria de falar sobre três menções honrosas, tá? Três menções honrosas. O primeiro é o Sekumará, que ele é um atacante francês, veio do Bordeaux nessa temporada para o Southampton. Ele foi o artilheiro do Torneio de Toulon, que é o quê? É um torneio de base sub-23, que todo ano é disputado entre as seleções. E a seleção francesa foi a campeã do Torneio de Toulon no ano passado, em 2022. E ele foi o artilheiro da competição com cinco gols. É um cara muito bom. Eu já gostava dele antes do Southampton, né? Acompanhei esse Torneio de Toulon porque eu gosto muito de categorias de base. Para quem não me conhece, saiba dessa informação. Ele foi campeão com a França. É a França que bateu a Venezuela na final por 2x1. O segundo jogador, e é mais um cara da base do Southampton, é o Tino Livramento. Ele que nessa temporada sofreu, e a gente sofreu muito com isso, tá? Sofremos muito com isso, com as lesões de Tino Livramento. É um cara que foi um dos melhores alteradireitos da temporada 21-22 da Inglaterra. Acabou sofrendo uma lesão, ficou fora de quase toda a temporada. Ele que no FIFA tem 7-4 de overall, pode chegar a 8-4, aumentando aí em média 10 de overall. E, mano, é um cara muito bom, muito bom mesmo, tá? Ele é lateral, pode jogar também como um ala. Ele ofensivamente é muito, muito, mas muito bom mesmo. E pra finalizar, eu vou falar da contratação, além do Bazunu, né? Do Bazunu, que mais foi eficiente para o Southampton, né? Claro, guardando as devidas proporções, o Carlos Alcaraz, que veio do Racing ali quase no fim da temporada. Foi ali quando o Southampton teve aquele surto que começou a trazer vários caras. Orsic, bom jogador, inclusive, foi um dos que chegou também, Carlos Alcaraz. Há vários jogadores e, infelizmente, não conseguiram salvar o Southampton do rebaixamento. Mas o Alcaraz é um cara muito versátil, tá? Ele tem 19 anos no FIFA. Ele tem um over de 7-2, pode chegar a 8-4, aumentando aí em média 12 de overall. Então, é um cara que pode atuar como um meia, armador, como um 10, como um 8, como um MC, né? E como meia-esquerda, um cara aberto pro lado esquerdo. Fora que, no Southampton, em alguns momentos, jogou até como um segundo atacante ou até mesmo como um camisa nova. Então, o desespero tava tão grande que quem fazia gol ia pro ataque. E, no caso, Carlos Alcaraz era o nome da emoção. E é isso, rapaziada. Fim de temporada na Inglaterra, né? O Southampton foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência, infelizmente, claro. Eu tenho essa blusa aqui do Southampton, que era a blusa do técnico, na temporada 18-19, se não me engano. E também tenho uma ali na temporada 16-17, quando o Southampton foi pra final da Copa da Liga, contra o United, que perdemos por 3-2. É um jogo terrível também pra minha vida. É um dos que eu mais fiquei triste na minha vida também. Mas, tenho essa blusa do Southampton e mais uma também. É um time, como eu falei, eu torço desde a temporada 14-15. É muito por conta de Fraser Forster, goleiro que atualmente tá no Tottenham, né? Vai ser mais difícil ainda acompanhar o Southampton agora, que vai jogar a Championship. Poucos jogos passam aí na Star Plus, por exemplo. Mas, eu vou dar um jeito, né? De acompanhar da melhor forma possível. Que Dom Ballard seja o principal jogador do Southampton. Principalmente por ser um jogador da base. O Art Prowse, nesse tempo todo, sofreu muito, né? Muito mesmo. Se eu não me engano, ele estreou em 2012. Então, ele tá há 11 anos no clube. Viveu de tudo pelo clube. Jogou na Europa League. Quase caiu quase todos os anos desde 2017, 2018. Então, é um cara que merece agora, inclusive, hoje em dia, sair do Southampton, né? Agora que caiu. Merece ir pro Tottenham. Pra um time melhor, até o Newcastle. Que tá com um projeto bem legal agora na Premier League. Então, eu tô até emocionado. Porque, realmente, é um cara que merece. O Art Prowse é um cara que merece. É o capitão do Southampton. Não sei se ele vai aceitar jogar a segunda divisão. Mas, se não aceitar, eu acho que ele tem todo o direito. É um cara que joga muito. O cara que vai bater, sem dúvidas, é o recorde de mais gols de falta na Premier League. Vai ultrapassar o Dave Beckham. Se eu não me engano, não ultrapassou ainda. E, desculpem eu me alongar nesse vídeo. Mas, realmente, é o time que eu torço, né? O time que eu torço desde 2015. E me pegou muito esse fim de semana, quando o de rebaixamento foi decretado. Então, manos, é isso aí. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Ativa o sininho que é muito importante. Também me segue nas minhas redes sociais. Os dois aqui na tela e também aqui embaixo. Demorou? Bom, eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Até mais. When the Suns go marching in.